Nós vamos ver agora como uma transformação de coordenadas QI para QI' faz com as conexões. Ou seja, como eu vou de uma conexão no sistema coordenadas sem linha para a conexão no sistema com linha. Sendo que estas coordenadas são definidas sobre uma superfície. Nós lembramos que a componente K da derivada do campo vetorial V com relação à coordenada I é dada pela seguinte expressão. Derivada parcial da componente K com relação a I, mais a conexão gama K, M, I, M é o índice mudo que contrai com M. Uma relação similar vale no sistema com linha. Por outro lado, nós já mostramos no vídeo anterior que esta quantidade se transforma como um tensor do tipo 1,1. O que significa que ele se transforma da seguinte maneira. Nós agora vamos usar esta expressão aqui e esta aqui com os índices convenientes. o que nós temos que fazer agora é isolar este gama linha que está aqui em termos do gama sem linha e outras quantidades envolvendo derivadas das coordenadas. Vamos reescrever esta expressão de uma maneira um pouco mais conveniente. Eu vou agora numerar as equações e a partir de agora eu vou transformar todas as quantidades que aparecem aqui no sistema coordenada com linha para o sistema de coordenada sem linha. Então, vamos começar tratando este primeiro termo. Primeiramente, eu vou transformar o vetor V para o sistema de coordenadas sem linha. Vamos agora aplicar a regra da cadeia às derivadas parciais. Nós substituímos a equação 3 na equação 1. Notemos agora que neste termo aqui, por exemplo, eu posso substituir este índice mudo aqui por n. Então, r é substituído por n. E aí, nós vemos que estes dois termos são iguais. Portanto, eles podem ser eliminados. Além disso, eu transformei este termo aqui que antes correspondia ao vetor V em linha. Então, vamos reescrever esta equação 4. novamente, eu vou renomear este índice m para r de modo que o vr, a componente vr, multiplica todos os termos desta equação e, portanto, como isso deve valer para um vr arbitrário, ele não precisa aparecer na próxima equação. Para isolar este gama, nós vamos agora contrair toda esta equação com uma derivada parcial dqr e dqj'. Então, nós vamos obter a seguinte equação. Este termo que está aqui é o delta de Kronecker, m' j'. Portanto, nesta soma que envolve m', somente sobrevive o índice j'. Então, este termo aqui é simplesmente gama, k', j' e' Então, agora nós já podemos escrever a expressão final. Portanto, a conexão não se transforma como um tensor devido à existência deste último termo que está aqui. Qualquer quantidade com esta disposição de índices que se transforma desta maneira é chamada de conexão afim ou afinidade. Dentro do nosso atual contexto de descrição de superfícies bidimensionais imersas no espaço tridimensional euclidiano, a nossa conexão é simplesmente o símbolo de Christophel definido em termos da métrica como nós já vimos anteriormente. Mas, nós vamos ver mais adiante que é possível definir espaços com conexões não métricas mas que ainda se transformam desta maneira. Nós vamos ver também que uma variedade afim não precisa ter uma métrica associada a ela como é o caso das nossas superfícies aqui. Então,